Pô, só se fosse cocaína. Se fosse cocaína de maconha, eu concordava com você, esquema do Vandami. Cara, mas o que você faz então hoje, na verdade, até porque o que eu entendo é o seguinte, você ainda falou assim, de alguns estados antigos aí, onde o mundo se acabou, né, e eram lugares ricos e prósperos e tudo isso passou. O que a gente vive hoje é a globalização. O que a gente trata aqui como efeito Brasil, né, de inflação, de tudo mais, de governo forte, de Estado Socialista barra comunismo crescendo, isso não é Brasil. É, na verdade é o oposto, não é isso? Na verdade é o oposto. A gente está passando nos últimos 10 anos de um processo de desglobalização. Inclusive, recomendo altamente quem lê em inglês o livro Desglobalization, de um cara chamado Peter Zaihan. O que nós vivemos hoje no mundo é uma desglobalização. Os Estados Unidos interferem mais hoje ou menos hoje na política internacional que há 10, 20 anos atrás? Interfere pra caralho. Menos, né? Ele tá saindo lá, ele abandonou o Afeganistão, cagou pra porra que pagostou bilhões lá, bagando. Eu acho que ele tenta, mesmo. Mas ele tá largando a porra, não tá nem aí com porra nenhuma, né, isso não? O Estado Unido se dá pitaca em tudo quanto é lugar, velho. Menos, cada vez menos. Antigamente era mais ou menos. Eles estão falando que, por exemplo, nas nossas eleições, por exemplo, eles interferiram aqui. Mas é cada vez menos. O comércio internacional tá diminuindo em volume. e tudo mais. A gente tá passando por um processo de desglobalização. O americano precisava, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mais ainda, se meter porque ele era dependente de energia, como hoje é a China. Os Estados Unidos é importador, exportador de energia hoje em dia. É autossuficiente. Os Estados Unidos é importador, exportador de comida. Autossuficiente. A maior parte do comércio dos Estados Unidos, tirando a China, é 80% nafta, que são os vizinhos, que não precisa nem de fronteira marítima, né, esse que é México e Canadá. Os Estados Unidos não precisam do resto do mundo hoje, porra. Eles garantem o comércio internacional. Eles garantem a paz do mundo de graça. Inclusive, o Trump dizia isso. The bicho, eu tô dando segurança aqui pra um bilhão de pessoas de graça, não é isso ou não? Não tem interesse nenhum nessa merda, não é isso ou não? Mas a China é diferente dos Estados Unidos hoje. É, a China depende de comida e de energia dos Estados Unidos. Inclusive, por isso que ela tem esse problema de querer tomar Taiwan, de querer tomar as ilhas, de ter o controle naval da primeira, da primeira, da first chain, second chain, pra ela poder garantir a segurança dele no exterior. Isso. E ela é forte. Quem garante que ela não vai assumir o posto de comandante aqui do negócio? Não fala militarmente, não. Eu falo como negociação. É, tem uma... Intervenção em outros países, político. Mandar no mundo? Não, intervenção política. Os Estados Unidos estão cagando. Nessa cadeira, ela tá tudo feita, ele... Ah, pô, se eles querem se fuder, pode se fuder aí. Mas a China depende. Quem não garante que ela não vai começar a interferir aqui, né? É, os caras têm que dar pitaco, senão eles avançam, senão o inimigo avança. Na ciência política, isso se chama de tucide de strap. A tucide de strap é uma argumentação que demonstra que, acho que 16 de 20 vezes, um negócio assim, quando mudou a potência dominante do mundo, houve uma guerra que, realmente, isso era... Essa transação era violenta. Que pouquíssimas vezes, como a Inglaterra entregava para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam sendo aliados da Inglaterra. São raríssimas vezes, é... Trap é... Não é travesti, não, é... Cilada. Seria cilada de tucide, diz em português. Existe essa argumentação. Mas eu acredito que a China, daqui a 20 anos, vai ter um PIB igual ou inferior do que a que tem agora. O ápice do Japão de PIB foi em 1998, não é isso? Não sabia. Sim. É isso. O Japão hoje tem menos riqueza do que tinha naquela época. Inclusive, per capita, a população deles está diminuindo absurdamente, não é isso? Está quebrando o Japão. É isso. É... Não, per capita tem aumentado uma coisinha, porque a população vem diminuída e continua quase ou menos a mesma coisa. Por que tem acontecido isso? Por causa do envelhecimento brutal. A China vai envelhecer mais rápido do que qualquer outro país já envelheceu e antes de enriquecer. Por causa da lei do filho único. Eles impuseram. Não foi uma coisa voluntária. Isso foi imposto na década de 70, porra. Do contor de natalidade lá. Lá é uma coisa absurda, só pouquíssimos lugares como a Coreia e tal é mais baixo do que a China. Eles vão... O que aconteceu no Japão, depois de 98, agora, foi agora, porra, que a bolsa japonesa recuperou o ápice de 98, uma porra assim, não é isso? Nominal. Porque se você for com inflação, a conversa já é outra. Nunca recuperou, não é isso? Os imóveis lá nunca recuperou 98. É isso. A China está no ápice, porque o ápice é demográfico. A geração mais numerosa que a China não é a nossa, é mais velha que a gente. Esses caras já estão saindo. Eu acredito que nos próximos 20 anos vai acontecer com a China em termos demográficos. O que aconteceu nos últimos 20, 30 anos com o Japão. E se isso se confirmar, eles não crescem mais. Inclusive, o Japão fez investimentos produtivos ou improdutivos no crescimento deles? Panasonic, Cassius, Sony eram investimentos produtivos. Esses trens de alta velocidade... O Shinkansen é o único tren de alta velocidade do mundo que dá lucro, não é isso? Nem o Euroturno não deu dinheiro, é tudo merda. Tem um monte de tren de alta velocidade que não serve pra nada, tem um monte de ponte que não serve. O PIB da China é 50 milhões de apartamentos vazios, não é isso? Com 50 milhões de pênis, mais do que a vagina, idade fértil, não é isso? Você queria morar em um lugar desse? 50 milhões, rapaz, deve ser muito difícil arranjar uma mulher lá, não é não? Hein? Tanto o indiano quanto o chinês abortam a menina, velho. Não quer não, não quer jogar no lixo, meu irmão. Não quer filha mulher não, é isso aí, aborto. Aborto sedativo, não quer, porra. Você tem filha mulher? Tem. Não é melhor ter abortado e abortado menino, não? A mentalidade deles é essa. De jeito nenhum, cara. E Bolsonaro, no discurso inicial da ONU... Filho mulher é uma benção na minha vida, cara. Filho Bolsonaro ainda fez discurso na ONU no primeiro mês de governo, dizendo que esses caras tinham que vir aqui sem vista. Tu já imaginou? Se 10% desses caras viessem aqui buscar mulher, a gente tava fudido, hein? Você tem filho e mulher? Tenho. Quantas? Tenho uma. Tem homem também? Não. Ainda não. Mas espero ter. Quer fazer? Quero. Você é reprodutor, não é isso? Garanhão, igual você, né? Pode ser que a mãe dê a base ali, né? Você vai pedir dote pra casar com sua menina? Rapaz, existe o dote oriental e ocidental. O ideal é que os dois botem o dote. Mas depende da criação que você der. Sua filha vai pra uma federal. Sua filha tá desmoralizada. Quem que vai ter que pagar o dote? Você ou o cara? Você tem uma filha com síndrome de Down. Você pagaria pra um cara que você considera honrado casar e cuidar dela? Que vai viver mais do que você? Sim ou não? Pagaria. É isso. Agora sua filha virgem, genial. formada em medicina com 21 anos, você vai querer pagar pro cara casar com ela ou ele que tem que pagar pra levar ela? Hein? Não, se o cara for genial também, eu falo também. Se o cara for filha de 15 anos virgem, o cara vai ter que pagar ou você vai entregar ela de graça pra ele comer a mulher? Rapaz, se a sua filha for genial e aparecer um cara genial também pra caralho, se você souber que o cara é bom, você dá um dote pra ele casar com ela, não? Pra ele comer e largar? E depois que vai ter que assustar a criança. Não existe mais estado social. As pessoas acharam engraçado botar a mulher pra estudar porque existia três mentiras. A mentira da ação de alimentos, que não vai existir mais, que agora a propriedade vai ser impossível de ser tomada por juízes, não acabou? Acabou a ação de alimentos. Na hora que sua renda estiver nas nuvens, seu patrimônio estiver na nuvem, o vagabundo nem toca no seu dinheiro, nem um centavo, não é isso? Acabou o INSS, todo mundo concordou aqui, não é isso? Não tem atenção, aposentadoria porra nenhuma. E concurso público vai ter? Que é o que emprega um monte de mulher ganhando dinheiro. O estado social é uma máquina de tirar dinheiro 80% de homens produtores e dar 80% das mulheres. A mulher vive sete anos mais e aposenta cinco anos menos, não é isso? O governo é uma máquina de tirar dinheiro de homem e dar à mulher. É mentira o que eu tô dizendo aqui? O estado social? O estado social vai continuar existindo ou vai colapsar? Na hora que acabar, ação de alimentos, pensão, você vai chegar pro cara e dizer, bicho, nem Jesus se considerava homem com menos de 30 anos, não é isso? Você se considera homem? Então cadê meus 600 contos por minha filha? Ou você não é homem e não tem 600 contos, ou você não ama ela e não tá disposto a me dar, não é isso? Nos dois casos não era pra gente ter essa conversa, não é? Não era nem pra você ejacular nem de uma mulher. Se você não tem dinheiro pra sustentar um filho, você não devia comer ninguém. É essa a conversa ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Os muçulmanos... Tá na Bíblia. Aí os muçulmanos até hoje fazem o esquema do dote e funciona, né? Entre dois, três anos do seu salário. Dois, três anos do seu salário? Não, na Bíblia tem casos até de sete, né? Isso do cara que pagou 14 pra comer, moleque, como é? Lia e Raquel, não é isso? Não sei não, mano. Não tem Lia e Raquel? Você não conhece a história de Lia e Raquel da Bíblia? Não, Roberto, eu li a Bíblia. Não, isso aí sim. Isso aí sim. Isso aí é um pagão, você tá conversando com um pagão. Isso aí sim, e o Mindo ainda faz uma piada muito legal dessa aí, Lia e tal, que eu não sabia que era Lia. Que as duas mulheres lá. O cara comeu enganado, não é isso ou não? Comeu enganado, não é isso? Comeu enganado, é essa, né? E como esse negócio da pensão, você acha que a pensão vai acabar lá na frente? O INSS vai continuar ou não? O INSS vai acabar. Você tá falando de pensão de alimentos judicial ou pensão do INSS? Que pensão você tá falando? De alimentos, de alimentos judicial. Se o patrimônio do cara estiver todo na nuvem, a maioria dos reais, a maioria das ações, a maioria dos índices, a maioria do ouro estiver na blockchain, é uma senha na cabeça do cara. Como é que ele vai tomar do cara? Se o cara guardar a grana dele ali e proteger, ninguém toma, o cara vai pro caixão. Quem compra e vende ações, vai comprar e vender ações do governo que tem custódia, que tem corretagem, que tem imposto, ou as mesmas ações hipercolaterais das em Bitcoin que tá na cabeça dele e não paga imposto, não paga corretagem, não paga porra nenhuma. Eles vão pegar essa grana do cara, sabe por quê? Tá na cabeça dele. E sabe onde tá o corpo dele? Tá aqui ainda. Não, e pode ser perdi. Não, e põe esse cara na cadeia, mano. Igual faz hoje. E se perder, deixa o cara na cadeia. É, perdeu. Ele vai querer ficar lá três meses lá, quatro, não sei. Rapaz, você preferia ficar três meses na cadeia ou perder todo o seu patrimônio, e sua família levou séculos pra acumular. Ficaria dez anos na cadeia de boa. E você? Mas não é. Você já entendeu o estado. Eu vou te falar um negócio no fórum. Tipo assim, o 3,8 é um dos únicos caras que eu conheço que fala que tem Bitcoin. Porque ele ganha dinheiro. E esse cara vai dizer, não, não sei o quê, não tenho nada, não é isso? A maioria dos caras que eu conheço que tem Bitcoin não fala. E tipo assim, o cara às vezes fala quando ele vendeu. Vendi. Vendi não tem mais. Vendi porra nenhuma, vendi 1%, não é isso? Vendi, mas o cara tem, entendeu? O cara tem, tem guardado. Olha lá, ó. Cê tem, cê tem. Só. Tem um trocada, né? Abre a conta só pra ver como era, né? Tem o quê? Aí você pega o Monarco. O Monarco tem Bitcoin pra caralho. O Monarco não fala que ele tem. 300 conto. Rapaz, 300 conto foi o pagamento de 1. De 1 a renda do cara no YouTube, porra. Aquilo aí foi o pagamento. Aquilo aí era giro mensal do cara, porra. Não, não era mensal. Não, porra. Se o cara dizia publicamente que a rentabilidade da porra era 50 mil dólares por mês, quanto é 50 mil dólares, porra. É trazendo os contos. Ali era a rentabilidade do YouTube, porra. Não, 50 mil dólares ele ganhava do... No flow. Não, era 50 mil reais ele ganhava da Rumble, né? Não era 50 mil dólares. É isso, mas... 50 mil reais ele ganhava da Rumble. Não ali naquela fase. Mas na fase áurea dele. Era o que ele fazia por mês, porra. Ah, mas isso quando ele tava no flow. Sim, mas é isso. O cara que ganha durante 10 anos, bicho. 50, 100 mil reais. Jogando Minecraft ele ganhava pra caralho, né? O cara começou com 18 anos e se fodeu depois dos 30, né? Um cara que faz 10 anos de renda acima de 50 pau. Nem vou dizer o topo. O cara tem como não ser milionário, bicho. Aquele outro cara é Venom, né? Venom. Cara, eu tinha grana pra quando o flow, mano. Qual o patrimônio declarado do Venom que fazia muito menos do que ele, velho? Não sei. O quê? O Venom é extreme, eu não sei. O cara tem imóvel pra caralho. Tem coisa... Porra, velho. Pelo amor de Deus. É impossível que esse cara não tenha dezenas de milhões de reais, velho. Pelo amor de Deus. Hein? Cara. Ah, não. Pô. Eu só se fosse cocaína. Se fosse cocaína em vez de maconha, eu concordava com você. Esquema do Van Damme. É, eu dei o Van Damme. Exatamente. O Van Damme não tem uma contabilidade. Ele tem, inclusive, na internet. Ele gastou mais com cocaína do que com mulher e com ele, né? Com os filhos. É isso. Se fosse cocaína em vez de maconha, aí podia ser, né? Isso ou não? Que cocaína, né? E cocaína na Europa, que é cinco vezes mais caro que aqui, né? Isso ou não? Tem, inclusive, ele falando na entrevista, ele é rapaz, inclusive, eu não cheirava uma parte da cocaína, eu dava pra galera que tinha festa, as mulheres, não sei o quê, não é isso? Era só voadora paraibana lá no cocaína. Na Europa, naquela época, ele era 10, 20 vezes mais caro que aqui, não é isso? Cara, eu vou te falar, mas o Van Damme não fez isso não, mano. Fazer festa com cocaína, você acha que não fazia? Não tinha. Ele foi pra clínica de recuperação. Na época do Dragão Branco, ele não fazia. Ele era atleta pra caralho, mano. Aí você acha que cocaína não aumenta o rendimento atlético do cara? Eu acho que não, cara. Eu ia falar agora. Se o cara ficar viciadão cheirando pra caralho, ele se fode. Você acha que ele vai ficar gordo? Não, não, agora eu vou te falar. Eu acho que ele se fode, eu acho que ele se fode. Agora que o 3x8ão tá falando, e depois que as pessoas falam, você vê diferente. O cara foi pra clínica de recuperação, porra. Não, depois que você fala, você vê diferente. Teve um monte de cena lá daquele filme, lá, que você olhava pra ele, tava tipo assim, ó, de noial mesmo, tá ligado? Na hora que joga o pó na cara dele, né? Aquele pó especial, né? Joga o pó, ó.